Eu sou a Fran Borges, vou sentar no Prozas e Algo Mais, e hoje, as melhores leituras de 2018. Oi, pessoal! E aí? Feliz ano novo! Muitas realizações, muita coisa boa, muita saúde, muitas leituras incríveis para todos nós, que o nosso ano seja maravilhoso, que seja muito positivo e que a gente tenha muita força também para encarar e encarar com positividade e alegria tudo o que aconteceu nesse ano, ok? E hoje, para começar muito bem esse ano aqui no canal, temos as melhores leituras de 2018. E vai estar elencadinho aqui porque serão as 10 melhores leituras de 2018, da décima até o primeiro lugar. Então, bora começar mostrando essa lista de livros maravilhosos. Já pega o teu caderninho, o teu celular aí, anota as dicas de leitura, ok? Bora lá! Décimo lugar, livro de não-ficção, de autora brasileira, maravilhosa, filósofa, feminista, ativista, Sueli Carneiro, com racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. Esse aqui é um compilado, eu falei no último Leituras do Mês, de novembro, novembro negro. É um compilado de textos, né, do Correio Brasiliense, que a Sueli publicou ao longo de vários anos. Falando desses temas aqui, é sensacional, é se você quer abrir a cabeça, ter umas reflexões sobre esse tema. Também são textos, claro, que vão te incomodar, mas é incrível esse livro aqui, recomendo demais. Eu gostei muito dessa experiência com a Sueli Carneiro, quero ler muito mais coisas dela. Tem uma pequena opinião lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, se você quiser conferir por lá no IGTV, ok? Nono lugar, vem esta porrada em forma de livro, que eu li agora em dezembro, que é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Vou falar um pouco mais sobre ele no Leituras do Mês. Tem um pequeno vídeo também de opinião lá no IGTV, também vou deixar aqui embaixo, se vocês quiserem conferir. Esse aqui é um livro de terror daqueles que você torce muito pra que nunca aconteçam, mas como diz a própria Margaret Atwood numa entrevista que ela já disse, tudo que ela escreveu aqui é baseado em coisas que já aconteceram, baseado em coisas reais, em coisas que já aconteceram, em pequena ou grande escala. Tem que estar muito atento, como sempre diz a Simone, como já dizia Simone de Beauvoir, né, em momentos de caos, de medo, os primeiros direitos a serem atacados são os das mulheres. E pra não chegar a uma coisa terrível como essa aqui, a gente tem que sempre prestar atenção, livraço, leia, mas escolha um momento legal pra você ler, porque ele é um livro pesado. Oitavo lugar na lista, outro livro também que dá uns tapas na tua cara muito grandes, que é O Ódio Que Você Semeia, da Andy Thomas. Esse livro aqui eu achei sensacional por ele ser voltado para o público jovem, que eu acho que deve ser debatido esse tipo de tema, né, que ela tá falando do que aqui? Ela tá falando de racismo, falando de violência, mas ela também tá falando de uma busca por uma identidade. E eu acho que é necessário livros como esse, então mais voltados para o público jovem. Claro que você pode ler a qualquer idade, mas que ele seja voltado para o público jovem, eu acho sensacional. E eu fico feliz que cada vez mais tem livros como esse voltados para o público jovem, que não subestimam o seu público e que tratam de temas tão importantes. Então, eu gostei muito mesmo desse livro, foi uma experiência sensacional. Tá aí o oitavo lugar. Em sétimo lugar, vou deixar a capinha aí pra vocês, Carvão Animal, da Ana Paula Maia. Essa autora nacional que é sensacional, ela é incrível. Esse é o segundo livro que eu leio dela. Eu li pro Márcio Lendo Mulheres, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí nos cards. A Ana Paula Maia, ela tem uma escrita, ela é muito diferente. É uma escrita que te dá, assim, socos no estômago. A Ana Paula Maia, ela não alivia as coisas pra você, não. Ela te demonstra situações com as quais você não quer se defrontar, que você não encara. Ela tá falando muito aqui de profissões que ninguém quer fazer. Profissões que são relegadas ao segundo plano. E situações na sociedade também. É uma grande crítica social falando dessas profissões que são invisibilizadas e dessas pessoas que são invisibilizadas. Os incríveis, recomendo demais a Ana Paula Maia. Esse lugar, um grande clássico que eu li no Outubro Lendo Brasileiros, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, também tem vídeo aqui. É um clássico incrível e, infelizmente, muito atual. Porque ele vai falar de um patriotismo vazio, que não leva a lugar algum. Fora a grande crítica social ao governo, aos sistemas de governo. É o sistema de governo da época e que se aplica ainda hoje. Então, é um clássico incrível. Falei muito no vídeo. Vou deixar aí, se vocês quiserem, um pouco mais da minha opinião sobre ele, ok? Maravilhoso. Mais um livro de não-ficção, que foi maravilhoso e eu recomendo realmente para todo mundo ler. Acho que todos os brasileiros deveriam ler. Que é Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz e da Heloisa Starling. Esse livro aqui, ele é incrível porque ele realmente é uma biografia do Brasil. Começando lá na colonização, com a situação indígena, com o etnocídio do povo indígena, passando pela escravidão, passando por todas as guerras civis e governos, passando pela ditadura, terminando aqui no período, claro, de democracia. E ele ainda tem um adendo que eu ainda não li falando do momento atual do Brasil. Tem, inclusive, para baixar pela Amazon, vou deixar aí os links aqui embaixo. Ele te dá uma amplitude do que é o Brasil, do que foi o Brasil, do que é o Brasil, dos problemas do Brasil. E a partir dele, você consegue ter um entendimento bem amplo e claro das situações do Brasil. E aí, partir para coisas mais específicas que você queira aprender mais sobre a história do Brasil. Sensacional, incrível, eu passei praticamente o ano inteiro com esse livro, olha o tanto de marcação e ele tinha que estar aqui nessa lista, com toda certeza. Ele é maravilhoso, vai sair vídeo especial sobre ele ainda aqui no canal, ok? Em quarto lugar, e eu sei porque eu espero tanto tempo para fazer essa lista, por quê? Porque eu escolho ler o Saramago do Ano sempre no fim do ano e eu sei que ele entra nas listas de melhores do ano, não tem como. Então eu me espero realmente até o último minuto do ano para gravar essa lista, porque eu sei que o livro do Saramago vai entrar. Porque o que se faz quando você termina um livro de José Saramago? Um livro como ensaio sobre a cegueira, cara. Tu aplaude, coloca num pedestal, começa a aplaudir, faz reverência. Porque esse homem, gente, não é à toa que ele é um dos meus autores favoritos da vida, porque esse homem é incrível. Além da escrita dele ser incrível, a visão de mundo dele é maravilhosa. E esse livro aqui, vai sair um vídeo especial no canal, é uma porrada. Mas daquelas, assim, que eu sei lá porquê que eu escolhi ler no final do ano. Porque ele é uma porrada muito, muito grande. Ele vai questionar aqui o que que te torna realmente humano e o quanto nós realmente já somos cegos. Maravilhoso, vai sair vídeo. O Saramago é divo, é incrível. E em terceiro lugar, gente, ocorreu um empate. Estou roubando na minha própria lista. Mas eu não consegui colocar esses dois livros em outra categoria. E eles tiveram que ficar empatados, porque eu amei igual. O primeiro dele, que está em terceiro lugar, é Eu Sei Por Que O Pássaro Canta Na Gaiola, da Maya Angelou. Gente, que livro incrível. Fui contato com a Maya já nesse ano pelo documentário da Netflix. Depois fui ler esse livro aqui, maravilhoso. E também a outra porrada na cara. Falei um pouco mais dele também no Leituras do Mês. Também tem um pequeno videozinho de opinião lá no IGTV. Ela vai contar da sua infância até mais ou menos ali os 17, 18 anos da vida dela. E é tudo, é permeado de racismo, sexismo, violência, inclusive violência sexual. Então tem partes aqui que são muito fortes, são pesadas. Mas também tem coisas muito leves. Ela está falando muito aqui das suas relações familiares. Então é muito bonito também acompanhar. Porque ao mesmo tempo que em alguns momentos ela é dura e seca e direta no que ela está relatando, ela também é muito poética. É uma escrita muito poética da Maya. Então é um livro incrível, maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ler, pega para ler. Porque Maya Angelou, sensacional. E empatado junto com Maya Angelou, vou deixar a capa aqui porque eu li em e-book. Mulheres, raça e classe da maravilhosa Angela Davis. Que eu já quero ler tudo também que essa mulher escreveu, junto aqui com a Maya Angelou. Gente, esse livro é sensacional. Ele vai fazer realmente um recorte do feminismo, né? Recorte de mulheres, raça e classe. Falando do feminismo negro, falando da situação do negro nos Estados Unidos, desde os tempos da escravidão, o que influencia nos dias atuais. Então é um livro maravilhoso, sensacional. Também tem vídeo aqui, que é o mesmo, aliás, de Carvão Animal. Vou deixar aqui que eu falei de três livros de autoras negras naquele vídeo do Março Lendo Mulheres. Deixarei aí se você quiser saber um pouco mais da minha opinião sobre mulheres, raça e classe. Maravilhoso. Terceiro lugar aí. Segundo lugar, Rufem os Tambores. Que eu acho que vocês já sabem qual é, porque eu falei desse livro pra caramba esse ano aqui no canal. Maravilhoso. Foi assim, o encontro divino com essa autora incrível. É Conceição Evaristo com Olhos d'Água. Esse livro aqui não podia faltar. Eu falei demais dele, eu sei. Nesse ano todo aqui. E também tá nesse vídeo aí, né? De mulheres, raça e classe, Carvão Animal e Olhos d'Água. Eu falei um pouco mais dele lá. É um livro de contos. É um livro de contos que mostra a realidade da população negra no Brasil. Principalmente o recorte de mulheres negras e periféricas. Sensacional. E é um chamado à realidade, se você não tem essa realidade por perto. E ele vai dar muito tapa na sua cara também. Você já viu, né? Que a minha lista de livros aqui é tapa na cara, atrás de tapa na cara. E Conceição Evaristo. Maravilhosa. E o primeiro lugar, não sendo surpresa pra exatamente ninguém. Porque se você acompanhou o canal esse ano, você já sabe qual livro que eu vou falar, gente. Não tem como não falar desse livro. Não tem como ele não ser o primeiro lugar. Eu acho que as minhas leituras... Eu como leitora sou uma coisa antes e pós esse livro aqui. Porque isso aqui é uma experiência... Sei lá... Sensorial. Transcendental. Isso aqui é uma experiência de leitura que é simplesmente incrível. Que claro que é grande sertão veredas de João Guimarães Rosa. Gente... Gente, depois de ler esse livro aqui, o que você faz da vida? Você não faz mais nada da vida. Porque isso aqui é simplesmente maravilhoso. Isso aqui é uma experiência de leitura inigualável. O que esse homem faz com a oralidade? O que esse homem faz com a linguagem? A forma como ele escreveu esse grande clássico? Além de ser um clássico incrível, tem momentos muito bonitos. Tem uma história de amor muito bonita. E tem uma grande crítica social também. Então, tudo que eu amo tá nesse livro aqui. E a linguagem, a oralidade do livro, como João Guimarães Rosa escreve, pensou esse livro, é uma coisa de gênio, realmente. Não tem muito mais o que dizer. Tem um vídeo muito especial que eu amei fazer. Eu espero ter conseguido passar a minha experiência com esse livro naquele vídeo. Vou deixar aí. Se você ainda não conferiu, vai lá e confere. Em primeiro lugar, sem nem pensar. E essa foi a incrível lista de melhores leituras de 2018. Meu top 10 leituras de 2018. Leituras realmente incríveis. Que eu assino embaixo. Recomendo de olhos fechados. Conta aí se você já leu algum desses livros. Vamos trocar experiências. Mas eu quero saber de vocês. Qual foi a tua leitura favorita? Se você não conseguir elencar uma, me coloca aí as três melhores. Ou as cinco melhores. Coloca a tua listinha aí. O teu The Best. O teu melhor. As melhores leituras que você fez em 2018. Coloca aí e já me deixa a dica desses livros incríveis. Ok? E já sabe, né? Se gostou do vídeo, curte aí. Compartilha para que mais pessoas assistam. Para que você avise o YouTube que gosta desse conteúdo aqui. Que ele tem relevância para você. Se ainda não ativou o sininho, ativa o sininho. Que você recebe notificação toda semana no teu e-mail. Mas já sabe, né? Terça-feira, 8 da noite. Sempre por aqui. E se quer me encontrar nas redes sociais, já sabe. Estou no Instagram, estou no Twitter, Facebook e Scooby. Links da Amazon aqui embaixo. Se você quiser fazer alguma compra, comprar por esses links, ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Certo? E se você não é inscrito, vem fazer parte aqui dessa família, dessa comunidade. Vamos trocar esse amor pelos livros. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Não dá choque, não paga nada. Beijo para vocês. Feliz Ano Novo mais uma vez. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.